Adair Souza dos Santos, conhecido como Daio, de 46 anos, foi encontrado morto em uma estrada rural na comunidade de Linha Alegria, interior de Barracão. Ele estava com ferimentos provocados por arma de fogo no peito e no rosto. O corpo estava caído sobre essa moto, o que indica que ele pode ter sido vítima de uma emboscada. A polícia esteve no local e iniciou a investigação para descobrir o que aconteceu e encontrar o responsável pelo crime. O corpo de Adair foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.